Começando a comparação, Motorola One Zoom é um smartphone 4G dual chip com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone XR é um aparelho 4G dual sim e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o One Zoom tem display Max Vision de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Já na parte da frente do iPhone XR, temos display infinito de 6,1 polegadas HD+, e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do One Zoom, vem a câmera principal quádrupla de 48, 16, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone XR traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o One Zoom chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone XR veio com o iOS 12 e processador hexa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4000, o One Zoom tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone XR conta com bateria 2942 e com armazenamento de 64 GB ou 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do One Zoom são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica e o zoom óptico de 3 vezes. E os destaques finais do iPhone XR são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal.